Boa tarde pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha toceirinha de dendróbio nobile Pra quem me acompanha no meu grupo lá, Canto das Orquídeas, lá no Facebook Ano passado eu postei essa toceira lá, mas não foi com flor Eu postei ela mostrando o achado meu Pra quem tá curioso, a história é a seguinte Eu subindo de casa, na rua da minha casa, encontrei essa toceira, esse pau, ó Todo aí, numa caçamba de lixo, isso mesmo Tudo isso aqui estava no lixo Gente, olha que pecado E, como o meu espírito de lixeiro falou mais alto Eu não ia deixar essas plantas no lixo de jeito nenhum, né? Arranquei esse galho dessa árvore e trouxe pra casa E, esse ano, olha que belezinha Já deram flores Algumas estão querendo já começar a passar Mas, já floresceu, tá? Espero, assim, que no próximo ano, agora ela encha mais Mas, gente, olha que judiação Imagina isso no lixo Vocês não pegariam? Não é verdade? Uma baita de uma judiação, não é verdade? Eu não fiz diferente Subi com esse baita tronco aqui pra casa E tá aqui nesse cantinho, bonitinho Tem o sol que ela precisa Tá aí, ó Aqui em cima é uma goiabeira Olha que bonita É uma goiabeira E ela tá aqui Tá bom? Bem próximo ao orquidário Sem cuidado algum, tá? Rego Quando adubo minhas plantas, eu adubo ela também E ela retribuiu aí o carinho Não é verdade? Então, pessoal Eu gostaria de mostrar pra vocês isso hoje Olha que belezinha É uma planta que muitos não gostam Mas, eu gosto Acho muito bonitinho Na verdade, tem um perfume muito gostoso E eu acho que é uma das primeiras orquídeas Que muitos ganharam já, né? Começaram com elas, né? Ou alguém tem em casa Que foi da mãe, da avó, né? É uma planta, assim Que faz parte do início de muitos Como fez da minha, não é verdade? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado E não deixe de curtir o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho, tá bom? Que logo, logo tem mais vídeo pra vocês Um abraço e até a próxima Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau